Generosidade, qualidade de generoso, ação generosa. Muitas pessoas acreditam que somente aqueles que possuem muito é quem devem ser generosos. Você tem o costume de destinar uma parte do seu dinheiro para ajudar quem precisa? Sim, com certeza. É algo muito forte no meu coração. Parte do meu pacto com Deus, de minhas ofertas, é justamente para estar ajudando as pessoas. Porque eu vejo a necessidade, muitas pessoas necessitadas de ajuda. E também, como eu trabalho, eu tenho o meu sábado, graças a Deus. Mas eu tenho folga no mês, tem feriado. E nesse feriado, na folga do mês, eu trabalho. Não tiro folga para pegar o dinheiro para estar ajudando essas pessoas. Sim, eu gosto muito de fazer isso. Inclusive, eu tenho um projeto meu, assim, que eu gosto de destinar parte do que eu ganho também para ajudar alguns amigos que estudam em faculdades particulares e que precisam de ajuda. Então, eu sempre converso com eles antes e já destino um valor para eles para auxiliar. Porque eu também quero ver os meus amigos bem. Sim, eu tenho o costume de sempre reservar algo. E sempre que alguém solicita, eu tenho já uma reserva para isso. Então, eu acho muito interessante eu ter uma reserva para ajudar quem precisa. Olha, no momento, hoje, se eu tivesse, eu ajudaria. Quero, assim, ajudar todos, né? Porque nesse momento de pandemia, acho que todo mundo está precisando de ajuda. Eu uso parte do que eu ganho para ajudar outras pessoas. Quando estudamos o tema das finanças à luz da Palavra de Deus, não podemos ignorar o fato de que o Senhor promete abençoar os seus servos fiéis. Sim, a Bíblia fala de bênçãos que são condicionais, ou seja, uma ação de Deus ocorre em resposta a uma ação do ser humano. Por exemplo, em Provérbios 22, verso 9, lemos o seguinte. O generoso será abençoado porque dá o seu pão ao pobre. O que é generosidade? Generosidade é sinônimo de bondade, altruísmo, compaixão. Portanto, se trata de uma característica linda de se ver na vida de qualquer pessoa, independentemente de credo ou religião. Posso ser um ateu e, ainda assim, ser generoso? Posso. E farei um grande bem à sociedade, diga-se de passagem. Mas, então, o que dizer das bênçãos? Elas são realmente uma consequência da ação do ser humano? Ou seriam, na verdade, uma consequência da adoração que ele dedica ao Senhor? Lembre-se do que Jesus disse, Quem adora o dinheiro é apegado ao plano material? Quem adora o dinheiro é egoísta? O adorador do dinheiro recebe com estranheza a ideia de abrir mão do que é seu em prol de socorrer a quem precisa? Lembra da história do jovem rico? Ele era tão certinho, não é mesmo? Mas Cristo olhou para ele e falou, Infelizmente, aquele jovem, contrariado com a resposta do mestre, virou as costas para Jesus e foi embora. Triste, diz a Bíblia, porque era dono de muitas propriedades. Preste atenção, triste, apesar de ser dono de uma fortuna, por quê? Porque o dinheiro não era capaz de lhe proporcionar saciedade, nem alegria e muito menos a certeza da salvação. Mesmo assim, o seu apego ao dinheiro revelava, diante de todos, que ele era, na verdade, um idólatra. Sim, um idólatra, pois preferia confiar no dinheiro em vez de confiar em Deus. Ele não aceitava de jeito nenhum a ideia de viver sem dinheiro. É fácil falar do jovem rico, né? Mas e quanto a mim e a você? Se estivéssemos na situação dele, agiríamos diferente? Cristo nos diz, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a trace e a ferrugem destroem e onde os ladrões não a roubam nem furtam. Talvez você agora esteja com um nó na cabeça. Afinal, estou aqui há semanas falando sobre tranquilidade financeira. É verdade. Esse nó existe na minha cabeça também. Mas sabe por que isso acontece? Porque eu e você enxergamos a tranquilidade financeira a partir da perspectiva do dinheiro. Precisamos ajustar o foco e começar a entender a tranquilidade financeira a partir da perspectiva do Senhor que nos sustenta. Generosidade Ser generoso Ser generoso não desconstrói tudo o que nós já falamos. O trabalho, a prudência, a moderação, o contentamento, a honestidade, tudo isso se mantém como bom e necessário. Mas qual é a proposta bíblica, então? Pegar o dinheiro que estou guardando para a minha aposentadoria e distribuir aos pobres? Não, não é isso. Zaqueu, quando se converteu, não doou tudo o que ele tinha para os pobres? Ele doou metade? E mesmo assim, Jesus disse, Hoje houve salvação nesta casa. Por que houve salvação? Porque Zaqueu doou? Ou porque Zaqueu deixou de ser um idólatra? Zaqueu deixou de ser um idólatra? Por fim, Jesus disse que nos últimos dias deste mundo, o amor se esfriaria do coração de quase todos. Cabe a mim e a você fazermos uma escolha? Que escolhamos ser exceção? Que escolhamos manter o amor aquecido em nossos corações? E a generosidade é, sem dúvida, um grande exercício de aquecimento. Que Deus te abençoe.